As inscrições para a terceira etapa do programa CNH Social já estão abertas. Para quem ainda não conhece, é a oportunidade que pessoas em situação de vulnerabilidade têm para tirar a sua carteira de habilitação de forma totalmente gratuita, sem letrinha miúda ou taxa surpresa. Dessa vez, abrimos mais 3 mil vagas. Se você se encaixa em alguma das três categorias, categoria estudantil, rural ou urbana, é só fazer o seu cadastro no site do Detran. Se você já tem sua carteira, mas quer mudar ou adicionar a categoria, o programa também cobre. Já são mais de 6 mil pessoas que passaram pelo programa e que tiveram sua habilitação a custo zero de verdade.